Para assistir o jogo Ceará e Uniclinic, é só você clicar no link da descrição. Vale lembrar que o jogo será realizado às 19h na Arena Castelão. O Ceará vem de vitória diante do CSA pela Copa do Nordeste. Já no estadual, o Rosão não está tão bem assim e precisa ganhar para subir mais posições na tabela. Não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal. Ah, e amanhã nós vamos ter os gols e as entrevistas desse jogo. Até mais!